Vamos fazer um bolo de laranja delicioso e super aromático Vamos começar pelo açúcar e as raspas de laranja Aqui tem 135 gramas de açúcar e raspas de uma laranja baía Nós vamos misturar todos os dois juntos para liberar o óleo da casca da laranja Isso mesmo, o açúcar libera todo o óleo essencial e deixa o bolo muito mais aromático Olha como que vai ficar, que coisa mais linda Gente, fica lindo esse açúcar E dá um colorido no bolo Começando a massa pelos dois ovos 120 ml de óleo Eu estou usando aqui leite com as gotinhas de limão para deixar o bolo mais macio Você pode também usar iogurte, 120 ml E aqui nós colocamos o açúcar e uma colher de sobremesa de manteiga Vamos tampar e bater por exatamente 3 minutinhos Gente, é um bolo muito rápido, é o tempo de você deixar um like nesse vídeo E agora nós vamos passar essa massa, esse líquido, né? Que a gente bateu agora a parte líquida para um bolo ou uma vasilha E colocar a farinha de trigo sem fermento Aqui eu estou usando 150 gramas de farinha E 8 gramas de fermento Vou mexer tudo rapidinho, não tem segredo E olha que massa mais maravilhosa O cheiro dela é perfeito Vou untar uma forma de 18 centímetros Colocar essa massa E levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Por exatamente 35 minutos no meu forno Mas depende muito do seu forno também Gente, e olha como esse bolo ficou Lembrando que aqui eu fiz meia receita Você pode dobrar essa receita Que ele vai dar uma forma de 23 centímetros E olha a maciez dele com essa casquinha que é deliciosa Nada melhor que um cafezinho para acompanhar, né? Gente, muito obrigada Espero que vocês tenham gostado desse bolo super fofinho E se você gostou, deixe seu like, seu comentário E um super beijo! Tchau!